O mercado abandonou o Bolsonaro. E se ainda não abandonou, está em vias de abandonar e cada vez mais migra para a campanha do Lula. A falta de doações para a campanha de Bolsonaro é apenas um dos sinais desse abandono que o mercado realiza com a campanha de Bolsonaro. Nos últimos dias nós tivemos reportagens, tanto na Veja quanto na Folha de São Paulo e também em outros veículos de comunicação, mostrando essa insatisfação do mercado e também esse abandono. Você acha que isso é possível? Você tem essa percepção que o mercado está abandonando o Bolsonaro? E por que o mercado abandonaria Bolsonaro e iria para a campanha do Lula? Deixa nos comentários e também deixa o like. Hoje vocês tiveram muito fracos do like, hein? Muito fracos. O like é super importante para o canal, então deixa o like e também, claro, se inscreva no canal. E eu sei o que você está pensando. Você está pensando assim, peraí, como que o mercado vai abandonar o Bolsonaro? Se o Bolsonaro é alguém de direita e também liberal. E aí que está o problema. O Bolsonaro, ele não é de direita, ele é de extrema direita e ele não é um liberal. Na verdade, pessoal, o Bolsonaro, ele é incompatível com o próprio capitalismo. Incompatível com o capitalismo. Porque a forma...